Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui Antônio José, como sempre, trazendo mais algumas notícias das estradas para vocês. Pessoal, esses últimos dias eu confesso para vocês que eu nem estava olhando a minha caixa de e-mail. E hoje eu tive essa surpresa aí, recebi esse vídeo por e-mail, de dois elementos que protagonizaram uma cena ridícula. Mas como sempre eu vou deixar passar o vídeo todinho aí para vocês e no final eu volto para a gente conversar sobre esses dois elementos. Puta que pariu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Liga, liga, liga! Liga o que, tia? O caminhão ali, o caminhão subiu na pista. Saiu o baú, saiu de mim. Machinha mata no mototeiro. Se livrou o motorista. O caminhão que saiu aqui para fora. Chega! Espera aí. Glória a Deus, meu amigo. Espera aí. Esse aqui saiu para fora. Olha o unho! Brilho. Vai correr da rua, vai dar um pouco aí com o brilho. Espera aí, né? Ei, meu Deus do céu. O que é o melhor desses caras da moto? Machucado, esse caras de cunhão, mano. Tá um pouco cagado, viu? O cara ficou parado, mas ela fez sem reação. É, mas como é que pode? O cara que não vai fazer aqui também na casa. Encostou, encostou. Encostou os dois dois. Estão brigando eles dois, mano. Mas vocês estão brigando eles dois, mano. Estão lá na frente. Então, os dois, aí gostou. Vai dar palma. O cara tá pronto. Olha a coisa do federal, federal. Vou fazer ali. Pois bem, pessoal. Infelizmente, o vídeo parou na parte que eu achava que seria mais importante aí do vídeo, né? Eu queria ver esses dois elementos aí serem algemados, porque pessoas desse tipo aí tem que ser algemado. Isso aí não é caminhoneiro, isso aí não é motorista, isso aí é bandido. Mas eu peço que vocês acompanhem esse comentário até o final, porque depois do comentário todo feito, eu ainda lembrei de falar mais algumas palavrinhas. Por muito pouco mais, por muito pouco mesmo, essa irresponsabilidade e essa molecagem não acaba numa tragédia. Eu creio que esse rapaz da motocicleta aí que passou no meio desses dois irresponsáveis nem se deu conta do que estava acontecendo. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente infelizmente não tem o desenrolar dessa história, mas eu fiquei sabendo que foi lá na entrada de Pacajus, no Ceará. E um dos caminhões envolvidos aí, um desses irresponsáveis, trabalha numa transportadora lá de Três Barras, em Santa Catarina. Se algum de vocês, inclusive, tiver mais alguma notícia aí sobre esse fato lamentável, sobre essa verdadeira vergonha, por favor, deixe aí nos comentários pra gente ficar mais informado. Quero deixar registrado aqui o meu total repúdio a essas atitudes infantis, impensadas, verdadeiras atitudes de moleque, de bandido, que infelizmente leva o nome de caminhoneiro. São moleques travestidos de caminhoneiros. E se tem uma coisa que me deixa muito triste, chateado e puto da vida, é dois tipos de comentários que aparecem nesses vídeos. Primeiro é as pessoas que defendem esse tipo de elemento. E segundo são as pessoas que generalizam e acham que esse tipo de gente, esse tipo de moleque aí que dirige caminhão, que dirige carreta, são unanimidades, que são a maioria. E todos nós sabemos que isso aí é minoria. Isso aí, infelizmente, pessoal, é a escória da profissão. Então, muitas pessoas da sociedade, quando vêem um vídeo como esse, acham que todos os caminhoneiros são assim. E eu faço questão de colocar esse tipo de vídeo aqui no canal, é justamente para poder debater com esse tipo de gente que pensa assim, que a nossa classe, na sua maioria, são de pessoas honradas e trabalhadoras que têm compromisso e a grande maioria condena esse tipo de atitude. Primeiro lugar, pessoas que fazem esse tipo de coisa não são caminhoneiros. Então, a gente tem a obrigação de mostrar mesmo e também explicar para o pessoal que nem todos são assim. Mas deixem vocês também a opinião aí nos comentários. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.